Toda quarta-feira à noite é orar ali na Praça dos Três Poderes específico essa oração, falar, Deus, é o seguinte, que o Senhor tem a ver com eles, veja com eles, sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo que vai ali na divisão da alma e do Espírito e convence de coisas que a gente não consegue, e olha que engraçado, a Bíblia fala sobre três coisas, do pecado, da justiça e do juízo, putz, exatamente isso que a gente precisa, eles estão pecando, eles estão sem juízo, estão sem justiça, e quem vai conseguir fazer isso? E tem hora que a gente fica batendo a cabeça, pô, botamos o povo na rua, fizemos isso e aquilo, e a igreja orou, e a gente está se sentindo decepcionado, a gente está se sentindo como se Deus não tivesse atendido as nossas orações, pelo contrário, Deus não atende uma oração que o pedido não é certo, o pedido não é certo, então sim, eu estou orando mesmo para falar assim, senhor, tem de haver com eles, vai lá no quarto deles, vai lá na família deles, vai lá no coração deles e mostre quem é o senhor, porque, quem eu reduzei isso, quem é o senhor dos senhores? Porque quando você começa a ler que, poxa, na volta do senhor, toda língua confessará, todo joelho confessará, meu amigo, um dia, se ainda estiver vivo, o joelho do Alexandre de Moraes vai se dobrar, um dia, o joelho, sabe, do Lula vai se dobrar perante o senhor, então, ou a gente acredita nisso, fala assim, vocês não são superpoderosos, pelo contrário, vocês têm uma migalhezinha de poder, e isso não vai me amedrontar, então, por isso que, assim, o nego fala assim, você tem medo, eu não sinto cheiro, eu não sei qual a forma que é, eu não sei como é, porque, para mim, é tão forte dentro de mim, do tipo assim, eles podem me botar na cadeia real, que lá, eu, 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 eu fico imaginando como vai ser o dia que eles vão me prender, e eu sei exatamente o que eu vou dizer, eu fico assim, fico imaginando, eu falo, mano, no dia que eles vieram me prender, eu vou estar com a mão para trás, pode vir uma câmera, se eles me perguntarem isso, eu vou falar exatamente isso, e por isso que não é difícil para mim fazer, porque eu já fiz na minha cabeça, então, assim, a Lívia, esses dias, até começou a chorar, falou assim, não, amor, não vamos pensar nas possibilidades e tudo, eu falei assim, eu falei, a gente tem que pensar nas possibilidades, sabe por quê? Porque senão a gente é pego de surpresa, de algo que não deveria ser uma surpresa.